Mais um dia de treino, meio da natureza, aqui na Pensilvânia. A gente vem na casa do Plínio aqui, tem um espaço bacana. Vem a galera toda aqui pra treinar. Fazer um treino bacana hoje, no ar livre. Isso é muito bom, muito importante. Sempre fiz isso em todas as minhas preparações e nada muda. Agora a gente vai ali próximo à Cachoeira, fazer uma manopla. E depois não mergulho na Cachoeira. A água hoje com certeza muito gelada, porque na Cachoeira, mesmo no calor, é muito gelado. Então hoje vai ser pior. Mas vamos aí, vai dar uma recuperada, né? Hoje não tem banheiro de gelo, mas tem a Cachoeira. Galera toda aí, toda animada. Pô, top demais. Bora, chama. Chegando. Chegando, mais um minuto. Nossa, que difícil. Tá legal ali. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os amigos dele, todo mundo treinando aí, pô, fiz 5, 6 rounds agora, fazer mais 4 rounds aí, fechar os 10 rounds, pô, tá muito legal o treino aqui, e é isso, depois só comer, descansar, e é isso. Chega no patrão aí, fala chama pra ele, você vê, ele adora isso aí, aí quando ele fala, o patrão vai falar assim, ele falou isso aí mesmo, caralho. Não, 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 não vai falar, senão ele não vai falar pra mim assim. Tá zoando, pô? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ele é o mesmo, cara. Chame? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu não vou morrer. Ah! Bom, treinaço, treinaço, galera aí. Com energizada. Agora, olha o que espera a gente ali, ó. Tomar um banho gelado. Cachoeira é sinistro. Eu acho que não bate nem a banheira do Globo, nem a banheira de gelo. Mas deve estar difícil. Daquela recuperada, né? Isso é muito bom. Vai por aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos ropa, tchau, vai pular, ó. Vai pular, tá? É mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.